E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS Estamos hoje com o 12º episódio daquele detonado 100% completo e definitivo de Dark Souls 3 Estou jogando aqui no PC, personagem da vez Ela mesmo, gatinha lindava de vocês, nível 51, com 24 de força, 24 de destreza Fazendo uma quality build com certeza, muito boa essa build E aproveitando que eu estou em Firelink, vou ali na árvore gigante, que fica do lado do santuário Para pegar uma semente de árvore gigante Ela serve para que quando alguém invadir meu mundo, se eu usar essa semente Os inimigos da minha área vão atacar o invasor Isso é muito louco, isso é muito legal Vale a pena de fazer O que eu preparei para o começo desse episódio? Eu preparei a quest da Ceres Do Reino do Sol ausente Vamos fazer mais uma parte dessa quest Depois, quando eu tiver alma, eu vou poder comprar a armadura do Cabeça de Cebola Esqueci de fazer essa parte do episódio passado Perdoem pessoal Vou poder comprar a armadura dele, devolver E depois vai dar para continuar do Greyhatch, eu acho E vou dar uma explorada no Lago Ardente também, que vale a pena Tá certo Depois do Volnir Alto Lorde de Volnir Que é o chefe que derrotamos no episódio passado Abre essa nova área Que é Illy Thrill Do Vale Boreal Qual que é o nome da fogueira? Deve ser o nome da área mesmo Illy Thrill do Vale Boreal Perfeitamente Eu vou vindo para frente por essa ponte Fico olhando para trás porque vai ter bicho vindo Olha lá o bicho Cuidado Bombas atacadas Vou para cá E taco bomba Ele não consegue passar Pelo vão da ponte A gente se aproveita disso De novo Ele reaparece quando eu chego no meio da ponte Vai me atacar Vai me atacar Ih rapaz Ih sumiu de novo É a forma mais segura de derrotar De vez em quando Ele fica ali um tempão Mesmo que você não esteja em cima da ponte De vez em quando ele fica lá Obrigado escudo Olha lá Ele fica atacando Derrotado Good fight Ele dropou o olho direito de pontífice Eu costumo chamar esse anel de Bumba meu boy ring Porque ele favorece muito Quando você fica spamando R1 o tempo todo Acerta vários ataques seguidos E aí você tem um aumento Um bufamento na sua arma No dano Quanto mais ataques consecutivos você Conseguir Conectar O sino de regresso Vou dar uma descansada nessa fogueira E reparem Se eu voltar pela ponte Se você estiver fazendo tudo certinho Seguindo direitinho Vai aparecer o sinal da Siris Só que é um sinal de invocação Que não é para ela vir no meu mundo Mas sim para eu ir para o mundo dela Ajudá-la Que legal Que loucura não? Devia existir Esse sinalzinho para nós Para nós deixarmos no nosso mundo E uma pessoa tocar e vir nos ajudar Seria interessante também Eu acho É, pois é Está aí uma ideia Deixa eu colocar um amuleto de caçador de morto-vivo Porque temos que derrotar o Craigton E ele é malandro Ele tem muito extras Além de uma benção divina Que ele também tem Já está com o amuleto nele Fugiu Amuletinho Boa Em breve ele vai usar já Ah lá Usou A benção divina Vai, vai para o arte Quase Desse jeito vai acabar o efeito Do meu amuleto Ai, trocou de alvo no meio do ataque Vai, amuleto Renovamos o efeito Vai, Siris Isso Very good fighting Good night Acho que eu não ganho alma não Não muitas Oh, eu que agradeço a Siris Foi uma luta muito boa Já guardar Guardar um amuleto Já usamos o que tinha que usar Objetivo Fazer a Siris sobreviver Ela tem uma certa chance De morrer nessa luta Porque o Craigton É muito forte Se ela morrer Ou se você morrer É só Tocar de novo no sinal Que tudo vai dar certo Você vai ser invocado de novo E pronto Vai ter uma chance Nova em folha Chances são infinitas Pode ficar tentando ali até Quando você conseguir Beleza Beleza pura Próximo objetivo Encontrar O nosso amigo Patches Não tão amigo assim É um contato de negócios Digamos assim Comprar Comprar toda a armadura Umas bombas incendiárias Negras E voltar pra fogueira Digo Bora Olha aí Pronto Comprei toda a armadura Do Cebolão Já vou entregar Logo de uma vez Lá na Capela Purificadora Vocês lembram Que eu tinha falado Que eu ia fazer isso No episódio passado Só que eu esqueci Completamente Eu sempre esqueço Do Cebolão Um cara Tão gente boa Um dos meus personagens Preferidos Eu sempre esqueço Dele Como é que pode E aí querido Colocar a armadura Regozijar-se Mais um gesto Pra nós Termina o diálogo Com ele Fala tudo Que tem pra falar E Já vamos Prosseguir Túmulo Abandonado É Aqui É uma exploração Digamos assim Um pouco Difícil Só que É muito Recompensador Quanto antes Você fizer O Lago Ardente Mais rápido Você consegue Deixar uma arma No mais 6 É uma arma comum Compensa demais Uma arma no mais 6 Ela já está forte Pra caramba Fica muito bom Tem uns fragmentos Grandes de Titanita Que vão permitir Isso aí Dá upgrade logo Fragmento grande De Titanita Lembrando Que dá pra explorar Aqui Antes de derrotar O Alto Lorde Volnir Tá Mas você Tá começando O jogo E quer fazer Logo o caminho Por exemplo Você quer derrotar Logo O Vigilante Do Abismo É O jeito Mais rápido De upar A arma Se você for Seguir esse caminho Meio que natural Tem jeito Ainda mais rápido Mas assim Do jeito Normal Que dá pra fazer É ir direto Pro Vigilante Do Abismo E vir pra essa Área logo De uma vez Tô com 11 fragmentos Grandes de Titanita Peguei o primeiro Pedaço de Titanita Que serve pra deixar Até o mais 9 Já tenho 10 Titanitas Cintilantes E quem que eu encontro Aqui É ele O nosso querido Horace Não tão querido assim Olha lá Horace Arregaçar ele Ó Só na malandragem Uma dica boa Que eu tenho Pra dar pra vocês Quando você for Lutar contra um Um humano Assim É Atacar com R1 Em duas mãos Se tiver com essa arma Dá uma atacada Espera Dá outra atacada Espera Dá outra atacada Espera Dá outra atacada Porque vai ser Muito fácil A luta Os NPCs Que tem esse Formato de ser humano Mesmo É Eles sempre vão Fugir muito bem Quando você faz O combo De dois Ele vai fugir Muito bem Depois disso Só que Ele não consegue Fugir tão bem Quando você faz Uma atacada Espera Dá outra atacada Espera Dá outra atacada Sempre vai conseguir Ter vantagem Tá É a dica Primordial Escudo de leveling É esse escudo Esse escudo É demais Meu preferido Pra tirar PVP 45 de estabilidade Absorções Da defesa Bem equilibradas E tem o parryzinho De escudo pequeno Ótimo Mais fragmentos Grandes De titanita Já tem como Deixar uma arma Comum No mais 6 Uma Claymore No mais 6 Agora Seria O guicho É sério Gosto muito Dessa arma Aqui Porém A Claymore É a minha preferida Bem versátil De verdade Serve pra todos os momentos Rapaz Que isso Que isso Estou sendo agredido Não me agrida Muito chato Essa parte Só por causa Dessas flechinhas Mas a flechinha É boa Ela ajuda A abrir caminhos Tipo Esse chão aqui Que daqui a pouco Eu vou explorar E também Me ajuda A derrotar Mobs Corre Sempre de olho Na flecha Já do caos Um olho Na gata linda Alva E outro Na flecha Lembre-se Desse ditado Ai Câmera Me atrapalhou Na hora Que eu ia Esquivar Que eu precisava Ver a flecha A câmera Deu uma bugadinha Ali tem mais Um item Isso Pra cá Essa parede Ela quebra Com a flecha Quebrou Tem um anel De quartos Manchado Tá mais Que certo Ali tem um item Ali tem item Aqui tem item Fragmento Grande De titanita Tá me Esculachando Esse bicho Tá esculachando A minhoca elétrica Será que ela Vai se recolher Daqui a pouco Bom Acho bom Chegar nessa Minhoca elétrica Quando ela Tá recolhida É mais fácil De passar Faquinha nem pega Não Bom Deixa ela aí Vai por enquanto Vou preferir Ir lá pra baixo Primeiro Meio ruim De passar Quando ela Já tá Na posição De Tocar raio Na gente Não é legal Pula Pulamos Nessa parte Tem uns aerolitos Parece que eu tô No episódio Do chapolim Lá Do aerolito As pedras voadoras Da hora Sem me bugado Mas Já é de caos De vez em quando Buga mais que isso Ah não Mas tá bugado Sim Olha lá A pedra voando Que louco Olá Como vai Backstab É nóis A melhor coisa A se fazer Contra esse inimigo É o backstab Valeu Good fight Good night Já vou equipar Kukri Joia de caos Mais uma joia de caos Fragmento de titanita Vai lá Kukri Quase nunca Usa Kukri Mas é Bem forte Não tô conseguindo Acertar essa pessoa Não tô nem vendo Essa pessoa Vai Kukri Kukri Decepcionou Os arremessáveis De Dark Souls 3 São uma brincadeira Né Olha isso É brincadeira De criança mesmo Poxa vida Não ajuda Não ajuda mesmo Vai se curar ainda Ah para Para com isso É sério Tá se curando Olha lá O HP tá indo pra cima Pelo amor de Deus Nossa Pode ser brincadeira Zoeira É zoeira Morra bicho Não Tem uns monstros Aqui Que eles são É mentira Não é possível Olha Só tava escondido Ele não vem pra cima Ele serve pra isso mesmo Tomo de piromancia Diz Ality Esse eu vou entregar Pro Cornix Of the Great Swamp Para aumentar O seu catálogo De Piromancias Descansa Tá precisando Tá precisando Depois dessa Eu tô precisando Descansar Passagem Semi-secreta Maluca da copa Eu vou vindo pra frente O que que temos? Fragmento de estes Gosbinhas De fogo Pra cá tem um item Ali tem um fragmento De osso de morto-vivo É bem ali Será que vale a pena? Tentar pegar agora? Atacar fogo Nesses bichos aí Nem vai nem sentir É Nem sente Vou pegar depois Eu não vou explorar Aqui agora Porque É melhor ter mais HP Essa área Não é muito fácil não Pra dizer a verdade Voltar pro túmulo abandonado Essa área é complicada Pessoal É difícil sobreviver Ali embaixo O bicho pega É bom ter bastante resistência Contra fogo ali Principalmente Todo mundo Taca Bola de fogo Em você É tenso Dessa vez Eu venho pela esquerda Totalmente Ai Uma vez que eu passo aqui E não sofro Olha lá Minhoca Ó Vou correr rapidinho Chegar e ficar do ladinho dela Que aqui ela não consegue me acertar Aqui mesmo Ela já some E eu passo direto Isso Só ficar atrás Desse montinho Que aí A flecha vai pegar Na minhoca Fica aqui E pronto A flecha pegando Na minhoca Tá vendo Até que enfim Essa flecha Serviu pra alguma coisa Tá vendo Até que enfim Essa flecha serviu pra alguma coisa Milagre Estaca de raio Fragmento Justly morto-vivo Pra cá tem mais coisa Fragmento Grande Tenita E flechas Escudo do desejo Eu vou usar esse escudo Porque ele aumenta 20% A absorção de almas Por inimigo derrotado Esse escudo é ótimo Tem bastante estabilidade É bom demais Só que ele é um pouco mais pesado Vou colocar Máscara esfarrapada Pra diminuir o peso Recomendo fortemente A utilização desse escudo É sério Ele é muito bom Exploração dessa área Pra mim Acho que já tá bom Beleza E Dá uma conferida Se ficou alguma coisa Pra trás Bom Só de cabeça Assim Olhando por cima Eu não consigo Me lembrar de nada Então Ou eu faço Essa área paralela Que eu tô Que é o Lago Ardente Só que eu acho Essa área um pouco Mais É bem difícil É fácil de morrer Sabe Ou já vou pra ele Thrill Vou pra ele Thrill Eu vou confirmar Primeiro Se o Cabeça de Cebola Tá lá No lugar Que é pra ele Tá Aí depois Eu mando O Greyheart Pilhar Nessa área Beleza Eu sempre faço Desse modo Que é mais garantido Pra mim É mais garantido Punhado de musgo Azulgeada Pra não pegar Congelamento Malminha E essa área É complicadíssima Aqui tem um salto De dificuldade De mil por cento Com esse pessoal Que aparece aqui É bizarro Eu vou investir E tentar backstab Neles Porque sabe como é O backstab É aquilo Que nunca falha Mais um aqui Até que Minha espada Tá forte Tá ruim não Achei que seria Mais difícil Fragmento Grande Titanita Tá bem forte Tá tirando equilíbrio Deles Tá tranquilo Ah que bom Achei que teríamos Mais dificuldades Porque eles tem Movimentos Totalmente Bizzarros E a dica Que eu dou Contra eles Uma outra Dica Olha Ganhei uma Claymore É o louco É Você nunca Rolar pra trás E sim Rolar Pra cima Dele né Tentando ir Pras costas Dele na verdade A bruxa De fogo Vou tentando Atrair Primeiro Os minions Ô louco A bruxa De fogo Também consegue Fazer isso É Complicou Nossa vida Olha só Essa bruxa De fogo Não tem Explicação A dica É se manter Sempre em movimento Quando estiver Lutando Contra a bruxa De fogo Indo pros lados Que tudo Dá certo Falou Nunca Passa Matando Esse pessoal Aí nunca Mesmo E aí Cuidado Double kill Bela claymore Parabéns Por essa claymore Bonita Que vocês Têm Punhado De musgo Azul Objetivo Pegar A bruxa De fogo Ali de cima Sabendo Dou uma Atacada Dou outra Atacada Dou outra E mais um Sempre Economizando Estamina De uma maneira Excelente O maior Perigo É chamar A atenção Desses dois Ao mesmo tempo Eu vou Deixar eles Passar ali Eita Nois Um me Viu Já Só um Me Viu Ou foram Os dois Acho que foram Os dois Suave Suave O outro Já até Me esqueceu Tome de rapaz Respeita que aqui é a gata lindalva Anos e anos de curso Titanita cintilante Uma portinha secreta Fragmentos grandes De Titanitas E antes de qualquer coisa Eu abro esse atalho Que me leva lá pro começo da área Vou pegar O iteiozinho No corpo Ramo de árvore Da bruxa E eu vou ter que chegar Nas costinhas Da bruxa Baratuxa Olha lá Tá rezando Tem que rezar Me errou Roedura Roedura de Doris É um milagre Que causa Sangramento Damos todo Rolê Essa arma Tá muito boa Pra passar Dessa área Ela consegue Atordoar Os inimigos Já tá com Uma certa Força O problema É quando você Passa por aqui Com uma arma Que não atordoa Esses cavaleiros De pontífice Eles são Muito fortes Se eles não Foram Parados É Olha É bem difícil Mesmo Me lembro Da primeira vez Que eu cheguei Até aqui Que foi Uma tensão Que não teve Tamanha Não dava Pra passar Não dava Pra matar Os caras Era bizarro Chegamos Em mais Uma fogueira Essa fogueira Se chama Igreja De Jórska O Anri Tá aqui De boa Passou Eu não falei Nada Do Horace Não conseguiu Encontrar O Horace A gente Matou O Horace Anri Deu O Anel Do Olho Maligno Mais um Gesto Quieto A determinação E por Enquanto É isso aí É isso que eu tenho Pra conversar Com ele Não se preocupe Porque tá dando Tudo certo Prova de um Tratado Cumprido Orelhinha Seca Se você Reparar Tem uma Estatuinha Aqui Que na Verdade É uma Pessoa Lá de Londor Tipo o Yoyo De Londor Tem a Mesma Aparência Daquele Daquele Povo Lá E aí É uma Cabeça De Minhoca Que eu chamo O Yoyo Tem uma Cabeça Parece Uma Minhoca Então Ele tá Disfarçado De De Estátua Dá pra Você Matar Aqui Essa Pessoa Só que Aí Se não me Engano Não vai Dar pra Fazer A quest Do Casamento Tá Tem que Deixar Vivo Mesmo É porque Dá pra Pegar Camaleão Com ele Já Se matar Aqui Só que Dá pra Pegar Depois Também Não se Preocupe Camaleão É uma Magia Que a Gente Vai Conseguir Pegar Tá Sem dúvida Quando Terminar Quando terminar A quest Do Casamento Roll De Cavaleiros Movindo Vindo É pra Rolar Invasão Do Crayton Vamos Ver Se Tem que Estar Online Pra Crayton Invadir Veremos Vamos Alma Evanescente Fragmento de Osso de Morto Vivo Mais um A Crayton Não invadiu Não Tem que Estar Online Pois É Então No começo Do próximo Episódio Eu posso Colocar Agora Só Pra Derrotar O Crayton Beleza Ele Aparece Aqui Deixa Eu Colocar No Online Aqui Já Volto Voltei Voltei Meu Povo E É Só Vir Pra Essa Área Que O Crayton Vai Invadir Já Tô Online Agora Ele Vai Aparecer Bem Aqui Do lado Dessa Árvore Hey Crayton Estou Te Esperando Aê Vou Tentar Jogar Ele Lá Pra Frente Será Que Dá Dá Hein Caiu Foi Trolado Gama Machado 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 Matador De Dragões Isso Aí Faz Parte Da Quest Do Crayton E Da Series Tem Que Tá Online Pra Ele Invadir Também Beleza É a única Chance A única Forma De Você Ganhar Esse Machado Aqui Que Um Machado Ótimo De Matador De Dragões Tem Dano De Raio Junto E Aproveitando O Momento Que Eu Vou Voltar Pra Eletrio Central Bastante Chance De Eu Ser Invadido Aqui Mas É Só Pra Pegar O Set Do Crayton Que É Muito Louco Vai Tá No Meio Da Ponte Depois Que Derrotou Crayton Fica Aqui Toda Armadura De Crayton Voltar Pro Santuário Cinério Ó Foi mal Dá De Fazer Isso É Pô Não Esperava Que Fosse Jogar Com Apenas Um Golpe Foi Bonito Foi Bonito Tá É Que Que Eu Peguei Meu Armadura De Crayton Uma Das Mais Bonitas Uma Das Minhas Porredletas De Todo Jogo Olha Lá Armadura Ah Que Beleza A Parte Do Elmo Também É Bem Louca Ah Que Mais De Mirra Corrente De Mirra E Perneiro De Corrente De Mirra Ficou Legal Ah Muito Legal Muito Legal Ficou Pesado Tô Com Anel De Ravel Já Não Por que Que Eu Não Tô Com Anel De Ravel É Porque Eu Ainda Não Troquei Aqui Uma Certal Minha Ó Com A Alma Do Demônio Errante Eu Posso Tanto Pegar O Anel De Ravel Ou O Levantamento De Pedra Que É Uma Piromancia Pra Minha Primeira Jogatina É Bem Mais Útil Usar O Anel De Ravel Que Aumenta Minha Carga Máxima Eu Poderia Ter Pego Até Antes Mas É Que Eu Não Tinha Pego Nem Uma Armadura Que Fosse Tão Pesada E Que Eu Fizesse Questão De Usar Quase Inteira Então Na Primeira Jogatina Com A Alma Do Demônio Errante Que Apareceu Lá No Topo Da Torre Eu Vou Preferir Pegar Um Anel Que Também Faz Parte Da Platina De Qualquer Jeito Eu Vou Preferir Pegar Ele Do Que Pegar A Levantamento De Pedra Porque Vai Ser Mais Útil Para Nossa Build Tá Mas A Gente Vai Fazer A Segunda Jornada Terceira Ainda Teremos Outras Chances De Matar Esse Demônio De Novo Pegar A Alma E Ver Aqui Trocar Tá Certo Com A Alma Do Demônio Errante É Uma Dessas Duas Coisas Eu Vou Preferir Pegar O Anel Agora Poderia Ter Pegado Ter Pegado Muito Antes Poderia Mas Estava Investindo Em Outras Coisas Vamos Lá Vamos Pegar O Anel Do Ravel Cadê O Anel Pronto 69.9 Equipe Load Perfeito Para Nossa Intenção Beleza Pessoal Bom Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado De Verdade Desse Episódio Se Gostou Não Esquece De Apoiar O Canal Deixa O Favorito Comentário Bonito E Se Inscreve No Canal Se Não Tá Inscrito Nossa Gatinha Lindalva Semi Crayton Vai Ficando Por Aqui E Embora Até A Próxima Falou E Tchau